Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, lembrando que tava com o tempinho que eu gravava vídeos só com a minha voz, mas gente, sempre que eu estiver fazendo isso é porque meu tempo tá um pouco corrido, sabe? Mas vocês entendem. Mas vou gravar mais vídeos assim que é mais legal, né? Bem mais interessante. E bora lá, né, gente, aos nossos vídeos, sem muitas delongas. Falei que não iria falar nomes aqui no canal, mas gente, tem pessoas aqui que eu falo pouquíssimo. Essa pessoa aqui, eu vou falar hoje, eu só fiz uma resenha dela, gente, se eu não me engano. E as pessoas que são mais frequentes, serem resenhas aqui, aí vocês já, na hora que eu falo, vocês já, ó, já pegam, não é isso? E vamos lá, né? E lembrando, gente, que vocês querem mandar sua história de vida, qualquer coisa, pra gente dar a nossa opinião, que é no quadro que tem aqui no nosso canal, pode mandar, gente, pro meu direct, Micaele Mendes, 58, tá bom? Então vamos lá, né, sem muitas delongas, sem muito blá, blá, blá. Gente, vamos falar aqui sobre a Mari Cavilha. Falei que não ia falar nomes, mas eu acho que a maioria de vocês, se eu contasse isso aqui, vocês iam pensar que era até outras pessoas, porque eu acho que tem muita gente aqui do canal que não conhece, né? Não queria dar biscoito, né, mas fazer o quê, né? Pois é, gente, a Mari Cavilha, todo mundo conhece, todo mundo que acompanha ela, sabe que a Mari Cavilha troca de casa como se troca de roupa. Carro, também. E quem conhece ela desde o comecinho do canal, sabe que a vida dela não era tão boa como que é hoje, né? E é uma das resenhas mais pedidas do nosso canal, gente. Muita gente me pede, muita gente mesmo. E faz tempo, ó, que é pra mim fazer essa resenha. E tava devendo elas pra vocês, pra vocês. E a Mari Cavilha, gente, ela tem uma filha. É, não lembro quantos anos a criança tem, mas é novinha, gente. É quase um bebê ainda. E tem um marido, né? Que o marido não, parece que não gosta muito de trabalhar. E pra Mari Cavilha, gente, tudo é processo. Tudo é processo. Mas o que tá público é pra ser comentado, gente. Não tem esse negócio de não querer ser comentada. Se a pessoa expõe até útero na internet e depois não quer ser comentada. E segundo que tudo que a Gordinha tá falando aqui é tudo que tá no vídeo, gente. E lembrando, gente, que não tenho nada contra nenhuma das pessoas que eu resenho, tá bom? Aqui são apenas resenhas. Se qualquer uma dessas pessoas quiserem conversar comigo lá no meu direct, me chamar lá, com certeza eu vou responder com o maior prazer, com o maior educação. Quem me conhece, sabe que eu sou educada, sabe que eu sei respeitar as pessoas, tá? Não destrato ninguém. Isso é uma coisa que vem de mim. Pois e... Vamos lá, né, gente? Sei muito blá, blá, blá. E ela tem uma filha, gente. Tem uma filha, como eu já falei pra vocês. O que eu vejo ali naqueles vídeos é que ela tem um pouco de negligência com a menina, né? Tipo, não cuida como era pra ser cuidada. Não tô dizendo que ela cuide mal da filha. Mas eu acho que a menina requer mais atenção, né, gente? Marcarinho mais atenção. Mas não vou falar aqui da criança. Vamos falar aqui, gente, das aglomerações que Maricavilha anda tendo, sobre a ostentação que ela faz. Ela aluga casa, gente, leva a família inteira, sabe? Viaja de uma cidade pra outra. É o que eu sempre falo. Essas pessoas que se dizem digital influência, mas na verdade não estão dando bom exemplo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que são influenciáveis muito rápido. Tem pessoas que verem um digital influência, um YouTube que ela gosta fazendo aquele tipo de coisa. Aí ela diz, aí ele tá fazendo, não pegou nada. Eu vou fazer também. Mas esse tipo de coisa, gente, era pro YouTube revisar, sim. Porque a pessoa é uma pessoa pública. Entende? É uma pessoa pública e fazendo coisa errada. E não é a primeira e nem a segunda vez, gente, que a Maricavilha faz esse tipo de coisa. Ela sempre, ela sempre tá em aglomeração. No começo do coronavírus, gente, ela tinha arrumado uma casa porque disse que tava cheia de ficar em casa. Aí ela alugou uma casa e levou a família inteira. E isso, gente, tá acontecendo muito, né? Que ela tá fazendo. Não só ela, gente, mas muitas YouTube estão fazendo isso. A Maricavilha não teve o que fazer, né? Foi pro Rio de Janeiro. Pra aglomeração, né? Mas pra ela é normal, né, gente? E ela deveria ter cuidado, gente, em relação a isso. Sabe por quê? Porque eu não sei se vocês notaram. Gente, que eu seja muito bem clara que eu não tô desfazendo de doença de ninguém. Mas parece que ela tem um problema, né, gente, no nariz. Que ela só vive como se o nariz estivesse cheio de secreção. Essas pessoas que ficam assim, gente, elas têm problemas respiratórios. E elas eram a primeira a se cuidarem. E não tão se cuidando. Aí vai vir os adoradores dizer assim. Ah, mas tu também tá saindo, gente. Aqui em Fortaleza, tudo já tá aberto. Por quê? Porque ela tá na fase, gente, que a doença tá lá embaixo. Aqui em Fortaleza, graças a Deus, não teve... Hoje, por exemplo, não teve nenhum óbito. Graças a Deus. E sempre quando eu vou, que eu fui pra praia duas vezes, gente, eu prefiro ir na semana. Onde quase não tem ninguém, onde fica só eu e meu marido. E fica outra pessoa, outras... Tinha algumas pessoas lá na praia, gente, mas eram pouquíssimas. Se fossem cinco pessoas, era muito. Eu acho que era bem menos. E nós tava com a distância de... 60 metros ou mais, gente, ou 100 metros. Muito longe, distante um do outro. Eu passei, gente, quase três meses e meio sem botar a minha cara fora. Entendeu? Aí tem pessoas que estão te falando isso. Ah, mas tu tá saindo. E, gente, quando eu saio de casa, eu tenho todo o cuidado de levar meu álcool em gel. Usar minha máscara. Né? Coisas que muitas pessoas não têm, gente. Não têm. Aqui em Fortaleza mesmo. Tem pessoas que não usam máscara. Que a gente vê que eu fico, assim, passada. Dizem que vai pagar uma indenização, uma coisa assim, quem não usa máscara, mas... Não é isso que eu tô vendo, gente. Tem muita gente sem usar máscara, mas é irresponsabilidade. Apesar de aqui em Fortaleza ter caído muito, graças a Deus, A gente não pode brincar em serviço, né, gente? Que, infelizmente, a doença tá aí e a gente tem que se cuidar. E quando a gente se ama, a gente se cuida. A gente não se cuida só pra gente, a gente se cuida pro nosso próximo, né? E é o que essas digital influencers deveriam fazer. Não, eu não vou. Eu não vou sair. Por que isso? Por que aquilo? Aí fica alugando casa, fica passeando, fica indo de uma cidade pra outra, né? Como a Mário foi pro Rio de Janeiro. Aí é complicado, né, gente? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Foi um vídeo muito pedido, né? Que vocês pediram muito. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscrevam no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tchau!